Música Fala aí pessoal, pra gente por mais que tá voltando aqui com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, o vídeo da semana é Castlevania Lords of Sheldon 2 O lançamento vai acontecer no final desse ano pra Xbox 360 e Playstation 3 Bom, a jogabilidade vai envolver novos poderes e o protagonista vai estar mais violento Com movimentos mais poderosos e finalizações sangrentas Possibilitando chupar o sangue do oponente como um predador E os poderes ampliados também funcionarão melhor pra justificar os atos sobre humanos E tornar tudo mais rápido e dinâmico A plataforma por sua vez voltou mais difícil com caminhos múltiplos pra optar E foi incorporado a alguns movimentos de combate Especialmente no segmento em que Drácula precisa lutar contra os titãs Os Colossos do primeiro jogo viraram fases em si Carregam oponentes e desafios de plataforma Drácula agora emprega três armas Um chicote, uma espada espiritual e garras de energia Como funciona no anterior As lôminas servem pra carregar energia a cada golpe acertado E as garras são poderosas e mais lentas Pra arrebentar escudos e cobertura Há inúmeras armas secundárias e uma árvore de progressão também Mas essas não foram demonstradas O motor gráfico continuará sendo o motor original da Mercury Twin Pois é algo que já tá em conta há dez anos de desenvolvimento Dessa forma conseguiram otimizar o jogo para que o mesmo nas novas zonas abertas Se com uma câmera livre Não existirá carregamento mais longo E o Castlevania decidirá de existir níveis de separação Isso não só tornará o jogo, mas a narrativa mais fluente Como permite proporcionar a volta atrás que os fãs da série foram habituados Então é isso galera, espero que vocês tenham entendido desse novo Castlevania que vai vir final do ano Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários E se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo Não se esqueça de compartilhar o vídeo também Com amigos, enfim, todo mundo E se você é novo no canal, se inscreva no canal Porque toda semana tá vindo vídeo Essa semana deu uma atrasada porque eu andei meio doente Se vocês quiserem, me adicionem no Facebook Tá aqui embaixo também na descrição, tá tudo aí Quando eu não botar vídeo eu vou avisar E vou avisar quando é a previsão do próximo vídeo Então é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo, abraço e fui Até mais